Fala galera, aqui é o Álvaro do canal Teams Lug, beleza? Vamos dar continuidade aqui no nosso game de Uncharted, a nova DLC pessoal, bora lá que eu tava na outra que ele quebra-cabeças difícil lá, vamos lá se eu consigo passar dessa vez. Ok pessoal, vamos lá, vamos ver se eu lembro aqui, ok, tá certo é isso? Ok, vou lá, vamos lá, aquela lá que tá certa, então aqui tem que tá no meio, então vamos empurrar aqui no meio, vamos aqui para o meio, vamos aqui no meio, então vamos Vamos tentar isso. É. E aí vai você. Aí. Empurrei no meio. Tá. E aquela lá acho que tem que tá aqui na ponta. Certo. É isso. Vamos lá. Hum. Beleza. Acho que vai ser divertido. Hum hum. Tá. E agora? Cadê aquele pedacinho? O pedacinho tá aqui ó. Tá aqui? Isso. Tá aqui ó. Esse aqui. Eu vou mandar ele pra lá. Tá. Entendi. Agora eu mando você pra lá. Ah. Boa. Ali tá pronta. Agora é o seguinte. Vamos aqui. Aquele rapazinho do meio. Tem que ir lá pra ponta. Ah. Isso. Boa. Tá. Ah. Você tem que ir no meio. E agora? Boa. Boa. ver. Opa. Hum. Será que é você que tem que ficar lá? É. É você mesmo. Não, peraí, empurrar... Vamos lá para a ponta, é isso? Deixa eu ver... Não, não entendi, eu acho, eu acho que eu já entendi... Você vai para lá... Você vai lá para o final... Hum, não, não é isso não... Volta lá, volta lá... Aí, tá certo lá... Aqui ó... Ah tá, peraí... Só para parar ele, né... Cabaxi, cabaxi... Hum... Então... Acho que era isso que eu tinha pensado... Agora você vai para lá... Isso... Agora você volta lá para o final... Aê, moleque... Boa! Hum... Vamos lá... Tomara que sim... Ixi... Opa... Não sei... Só não mata a gente... Você é um saco... Pronta? Vamos lá, hein... O que vai acontecer? Opa... 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 Acho que tem razão... Ótimo... Não... Me escuta... Ganesh é símbolo de... Hali, Bidu... E Shiva é o símbolo de... Pelo... Que era a antiga... A antiga capital... Exato... E se o rei construiu essa cidade espetacular... E ela era o alvo perfeito para os persas... E a antiga capital foi esquecida... Então a cidade inteira era uma distração... E se deixaram ela ser dizimada... Para proteger Belor... E o seu tesouro... Eu aposto... Que a presa... Nunca... Esteve... Aqui... Então onde fica Belor? Opa... Não era para isso acontecer... Tá faltando... Vem da beirada, rápido... Vamos lá... Tome, vamos lá... Vemos lá... Go coldar... Pra cor da hora... Aê... Opa... É... ae sobe 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 nossa vamos subir vamos subir rápido rápido ae boa ufa ae ufa tudo bem? como é que a gente sobreviveu? pure talento e um pouco de sorte ae boa sorte hein não deu bem parceira bom trabalho é isso aí nossa por que por isso? ficou com vergonha lhe agora hey me corrija se estiver errada mas não tinha uma cachoeira enorme aqui? tinha opa a água das cataratas é canalizada ali fantástico hum foi a gente que fez isso agora? bom tecnicamente fui eu exibido hehehe olha eu desculpa se passei dos limites lá atrás ah ah tá tudo bem vocês teriam sido uma dupla imbatível ele também era teimoso pra caramba hum 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 não tem a menor chance disso ter passado despercebido melhor sair daqui tem razão hum vem comigo hum vamos lá hum a água está indo na direção do portão então vamos seguir o apetudo entendido eu vou na frente hum 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 eita porra hum 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 como é que eu vou sair daqui agora, eu vou ter que descer aqui ae pô, ufa ah, eu não vou entrar na cidade para proteger os segredos, acha que você deve saber entre os atos comuns? a honestidade não sempre é melhor, é verdade, você precisa de apoio incondicional do seu povo talvez, olha só esse relógio, eu peguei daquele velho na cidade, o imbecil não desistiu tão fácil dele sim, eu me lembro, está com dúvida? não estou vendo a prensa, e você? estou só dizendo, mas não entrei nessa por um relógio vamos ter recompensas? sim, espero tá, vai pela esquerda e eu pela direita mas que... também pode ser humm humm boa ai subi? ou vamos só a bicho da minha humm ah então eu ia fazer outra coisa? cadê o mapa? cadê o mapa? olha o mapa humm ah 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 merda eu vou pegar você ah, que droga a gente vai ah eu morreu vai do perco vai Não, não, não. A blindagem é grossa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidinho, pessoal, meus controles, deixa eu ver uma coisa aqui, não, câmera não, aqui, ah, modo mira, mira travada não, esquema, vamos ver, vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora, Vamos lá. Acabou minha munição. Caramba. Acabou minha munição. Acabou minha munição. O que é isso? 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 aqui. Aqui, ó. Aqui, acho que dá pra passar. Coitados. Sei lá. Prefiro apodrecer numa cela do que ser torturada. Anotado. Agora, como vou sair daqui? Olha pra cima. Ha! Você tem razão. Deixa eu ver se não tem nada aqui pra pegar. Alguma coisa. Vamos lá. Vamos... Acho que é por aqui então, né? Subir aqui nessa grade? Não, não dá. Entrei. Por onde que eu vou subir? Aqui no portão. Aqui. Ouviu isso? Aham. Sai por aqui. Aham. E aí, provavelmente, nós temos que subir aqui. Aqui em cima, tem uma abertura. Caramba, mano. Aham. Uxiii. O Olho de Shiva? Impressionante. Meu homem trabalhou por uma semana e não achou nada. Bom, você deve ter contratado a pessoa errada. Talvez. Sabia que um poeta roiçalá escreveu sobre um rei jovem que teve misericórdia e terminou com os nossos rituais. Mas os reis antigos, eles sabiam que o progresso exige sacrifícios. É isso que você diz para a sua equipe? Hum. Então, quando havia guerra, a água dos aquedutos ficava vermelha ao passar na capital. E aqueles que não lutavam eram usados para inspirar os demais. Pode vir. Deixa limpar, idiota. Vem. Vamos logo com isso. Isso não vai demorar. Devolve meu disco. Vem me pegar. Aqui! Sorte. Um pouquinho. Sim. Qual é? Você está facilita. Para governar um povo, você deve semear o caos. Espera. Eu incitarei a guerra civil para erradicar o sangue fraco do novo rei. Ah. Aí, garoto. Eita, porra. Segura aí. Qualquer coisa. Vixe Maria. Se arrebentou. Tudo bem? Sim. Acho que sim. Vai com calma. Desmaiou por quase meia hora. Ah, meia hora? Que merda. Merda. O Azavi pegou o disco. Segurei. Oh, precisamos sair daqui. Relaxa, tá bom? Acha que consegue? Sim, já tive medos piores. Confia. Nem quero saber. Que bom ter você de volta. Tem duas de você agora, né? Ok. Vamos pegar nosso disco. E umas armas. E umas armas. Vamos lá, galera. Ah. Tem o que dizer. Você não brincou sobre o Azavi. Digo, uau. Ele parece até humilde. Não é? É justamente isso que ele quer. Garanto que os óculos são de mentira. Para parecer inofensivo ou inteligente? Os dois. Mas ele é inteligente. Era médico antes de entrar nessa. Então, largou uma carreira rentável? Com certeza achou que era o certo a se fazer na época. E aí? Tem certeza que podemos ter um pouquinho? E agora? Aqui. Tem ninguém aí? Posso subir. Boa. Opa. Onde é o portão, filho? Para cá, né? Vamos abrir essa coisa. Aí. Deus não. O touro sagrado. Esse é o Nandi. O guardião de Shiva. Essa deve ser a entrada da antiga capital. Deve ter sido acionada pelos Aquedus. Troca. O Azavi já está entrando. Bom, é melhor a gente ir. Vamos? Não. Como assim, não? O... O especialista dele é Sam Drake. É. Porra. Quer saber? Isso é bom. Posso matar dois coelhos com uma cajadada. Nadine. Hum. Quer saber, Nadine? Isso não muda nada. Você ainda vai receber sua parte. É? Ou você e o Sam vão me deixar de fora quando pegarem a presa? Qual é? Não é assim que eu trabalho. É como pessoas como você fazem. Eu confiei em você. Olha, eu ia contar sobre o Sam. Eu juro, eu só estava esperando a hora certa. Tudo bem. Estou precisando caminhar. Troca. Capítulo 6, pessoal. O guardião. Vamos lá. É isso que eu ganho por ser honesta. Eita, olha a chuva. Ainda bem que trouxe a mão, Jéssicos. Mas é claro que ficaram no carro. Então é aqui que o arquiduto começa. Deve ter levantado a estátua de monte. Por aqui não dá, vai ter que ir por baixo. Eita. Aqui vamos nós. Oh. Devagar. Devagar. Oh. Eita. Pelo menos ainda tenho dignidade. Aí. Nossa. Nossa. Ha, ha, ha. Ah, entendi o Universo. Deixa eu ver pra onde agora... Qual que era? O mapa mesmo? O mapa... Aqui é o celular... Não, não é. Então deve ser aqui onde eu to pensando mesmo. Cai na água... Será? Vamos aqui pela água... Opa! É... Encontrei um tesouro... Por aqui... Não, não é por aqui... Não... É por aqui... Também não é por aqui... Não é por aqui... Não é por aqui... Ué... Opa... Não... Ué... Pera aí... Deixa eu apertar os controles... Deixa eu achar aqui onde que era o mapa mesmo... Controles... Controles... Vira... Botão... Cadê o mapa? Mapa... 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 Cadê o mapa? Hum... Acaba... Celular e mapa... Será que... Ah... Não... É... É... Mapa... Mapa... Cadê o mapa? É... Opa... É... Opa... Opa... é... Mapa... Me dá a ver... Não dá... Nó... Bom, eu desci por ali, então... O que que a dica me disse aqui? O que a dica me disse? Hum... O que é isso? O que é isso? Opa! Peguei um baúzinho! Boa! Tudo bem, então? Hum... Boa! Ixi! Opa! 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 Nossa, aquela é a Nadine? Ah, ela tá enrascada mesmo agora. Tenho que ir até lá. Não vou recuperar a calção. Não vou. O que é isso? Vem, fiquem de olhos abertos Elas devem estar escondidas por aí Não podem ter ido longe a pé Voltei aqui Oxi Beleza, pessoal Eu vou ficando por aqui, então Não esquece de dar o like Compartilha nas redes sociais aí, pessoal Ajuda aí o canal a crescer Tá certo, pessoal? Deixa os comentários aí se você tá gostando Se vocês não estão Tá certo? Valeu, pessoal Um abraço Até mais